Música 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 Vai, joga de ladinho Música Música Alô senhores, meu nome é Gênes de Aban Eu sou embaixador aqui na Embaixada E faço um convite a todos vocês A virem conhecer a nossa embaixada Que fica aqui no bairro de São Jorge É uma embaixada já há 14 anos E recepciona todos de braços abertos Um abraço e espero todos 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 Um abraço e espero Um abraço e espero todos Um abraço e espero 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 Um abraço e Um abraço e espero Um abraço e Um abraço e espero Um abraço e espero E aí E o E o E o E o Um abraço e E o E o E o E o Um abraço e